Olá, tudo bem? Eu sou William Silva, hoje trazendo o tutorial da música Ressuscita-me da Aline Barros. A música está em Ré maior, ok? Depois vai ter uma subidinha de tom, mas nada monstruoso de se tocar. Antes de irmos ao tutorial, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar os sininhos para receber as notificações, beleza? E também saiba que aí na descrição tem o link da cifra e o link para você se tornar meu aluno, tá? E outros links também como os 50 louvores cifrados, beleza? Antes da gente ir para o tutorial, gostaria de deixar aí um abraço para o pessoal que comentou o último vídeo que eu falei para comentar e passar o nome. Vou ler alguns comentários. O Marcelo França, do Rio de Janeiro. Deixa eu ver quem mais. O Roberto, de Jequié, Bahia. Denise Silva, de Goiás, cristalinha. E o Claudomiro, de Teotônio Vilela, Alagoas. Um abraço para vocês. E se você quiser que eu mande um salve para você também no vídeo, comenta aí aí embaixo desse vídeo, ok? Fala aí o seu nome e de onde você está assistindo o vídeo, que no próximo vídeo eu mando um salve para você, tá bom? Vamos para o tutorial, então? Bom, essa introdução tem os acordes de Dó com sexta, Sol com Si, Si bemol com sexta, Ré maior e Lá, ok? Sobre esses acordes a gente faz a introdução. Então, ó, você pode fazer assim, né, arpejando, você pode pegar aqui, ó, tá? Aí você vai fazer, ó, de novo, ó, ok? Aí vai fazer a escalinha, ó, beleza? Agora a gente vai para o Si bemol com sexta, ok? E faz. Cai no Ré. Depois Lá. E aí entra no Ré já cantando a música, tá? Mais uma vez, ó. Ok. Tentando fazer o mais fácil possível, tá? Aí entra no Acorde de Ré maior. Mestre, eu preciso de um milagre. Lá maior. Si menor. Transforma a minha vida, o meu estado. Sol maior. Nesse Sol tem uma frase aqui, ó. 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 De novo, ó. Tá? Vamos lá, ó. Transforma a minha vida, o meu estado. Beleza? Então, devagarzinho, ó. Continuando. Ré. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Lá. Estão tentando sepultar minha alegria. Si menor. Tentando ver meus sonhos. Cancelado. Sol. Sol. Agora de novo. E Ré que eu faço ter medo. Mi menor. Lázaro ouviu. Isso aqui é um Mi bemol aumentado, tá? Depois, Sol com Ré. Então, ó. Lázaro ouviu a sua voz. Quando aquela pedra... Beleza? Isso aqui é um Dó sustenido menor com sétima e quinta bemol. Depois vai pro Sol. Tá? Então, ó. Lázaro ouviu a sua voz. Quando aquela pedra removeu. Beleza? Até aqui, tá? Depois de quatro dias, ele, no Sol, né? Reviveu. Ré. Depois, ó. Lá com Dó sustenido. Ok? Si menor. Mestre, não há outro. Aqui, ó. Do jeito que eu tô tocando, é um Ré com baixinho Lá, tá? Se eu mudar o dedo aqui, ó. É um Si menor com baixo em Lá. Então, ó. Mestre, não há outro. Tá vendo? Aqui é Si menor com baixo em Lá, tá? Então, Si menor. Mestre, não há outro. Si menor com baixo em Lá. Que possa fazer Ré. Aquilo que só tem o teu nome, né? Ré com faça sustenido. Tem todo o poder. Mi menor. Eu preciso tanto de um milagre. Lá com quarta. Mi Lá. Até aqui. Próxima parte. Vai pra Ré. Remove a minha pedra. Me chama pelo nome. Lá. Muda a minha história. Si menor. Ressuscita os meus sonhos. Sol maior. Transforma a minha vida. Ré com faça sustenido. Sol. Mi faz. Um milagre. Lá. Mi toca nessa hora. Dó. Me chama para fora. Só com Si. Lá. Ressuscita. Mi. Ok? Chegou nesse Ré, vai fazer um negócio aqui, ó. De novo, ó. Tá? De novo, ó. Devagar, ó. É um Ré, né? Pode ser aqui, ó. Aqui, fechado, ó. E cai no Ré, tá? Então, ó. Mestreia, entendeu? De novo. Ó. Vai repetir, tá? O mestre, eu preciso de um milagre. Tudo de novo, né? Tal. E aí a gente vai pular pro Remove Minha Pedra da segunda parte, ok? Vai cantar. Remove a Minha Pedra. Ré maior. Me chama pelo nome. Lá. Muda a minha história. Si menor. Ressuscita os meus sonhos. Sol. Transforma a minha vida. Ré que faz o primeiro. Sol. Me faz o milagre. Dó. Me toca nessa hora. Sol. Me chama para fora. Segura. Ressuscita-me. Aí vai cair no Ré, tá? Vai segurar esse Sol. Me chama para fora. Ressuscita-me. Beleza? Caiu no Ré. Aí a guitarra faz. O que é isso aqui? É um Sol com Si e um Lá com Dó sostenido, tá? Então ressuscita-me. Beleza? Beleza? Sol com Si. Lá com Dó sostenido. A gente vai pra ponte, né? Que é Ré. Tu és a própria vida. A força que há em mim. Lá com Dó sostenido. Tu és o Filho de Deus. Si menor. Que me ergue em Sol. Pra vencer. Ré com Fasstenido. Senhor de tudo em mim. Lá. Já ouço a Tua voz. Si menor. Me chamando pra vencer. Sol maior. Uma história de poder. Ok? Até aqui. Então ficou. Tu és a própria vida. Sol. A força que há em mim. Só segurando. Tá vendo? Dois. Um filho de Deus. Sol maior. Me ergue pra vencer. Só repetindo. Senhor de tudo em mim. Já ouço a Tua voz. Me chamando pra viver. Uma história de poder. Aí se dá uma segurada. Vai subir o tom. Agora vai pra Mi maior. Remove a minha pedra. Mi maior. Me chama pelo nome. Si. Muda a minha história. Dó sustenido menor. Ressuscita os meus sonhos. Lá maior. Transforma a minha vida. Mi com Sol sustenido. Lá. Me faz um milagre. Si. Me toca nessa hora. Ré. Me chama para fora. Lá com Dó sustenido. Daqui repete de novo. O remove a minha pedra. Me toca nessa hora. Me chama para fora. Aí volta. Remove a minha pedra. Beleza? Mi. Mi. Si. Dó sustenido menor. Lá maior. Mi com Sol sustenido. Lá. Me faz um milagre. Si. Me toca nessa hora. Ré. Me chama para fora. Lá com Dó sustenido. Si. Ressuscita. Mi. Aqui vai ter uma frase no finalzinho. Então vai fazer. Ressuscita. Mi. Vai ser aqui. Ok? Então. Ressuscita. Mi. Si. Faça o tremido aqui. Está vendo? Ré. Que é um acorde de Ré. Ré com sexta. Dó. Aqui é um Lá com Dó sustenido. Então. Agora vai vir um Ré com baixinho Dó. E aqui entra agora um Mi com baixinho Si. Aí finaliza. Ressuscita. Tá? Fazer de mais uma vez aqui devagar. Ré. Ré. Aí termina. Ressuscita. Beleza? É. Tem um pouquinho de acorde aqui. Mas não é impossível de tocar não. Tá bom? Espero que você consiga tocar. Qualquer coisa diminui a velocidade do vídeo. Dá uma segurada aí. Você vai conseguir. Beleza? Lembre-se então que se você quiser se tornar meu aluno VIP. Link na descrição. E também na descrição tem os links de todos os meus cursos aí. Tá bom? Espero você no próximo vídeo. Tchau. Tchau.